Desenvolvimento com sustentabilidade. A receita que já está dando certo no Brasil, como vimos no primeiro bloco com a iniciativa do BNDES, ganhou mais um reforço hoje com o lançamento de um programa que vai impulsionar investimentos na chamada economia verde. São 27 bilhões de reais em financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. De acordo com o governo federal, o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial é um esforço para superar barreiras que antes dificultavam os aportes estrangeiros de longo prazo no país e para abrir caminho para um futuro mais verde e sustentável. O Eco Invest Brasil tem como meta incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país e oferecer soluções de proteção cambial para que os riscos associados à volatilidade de câmbio sejam controlados e não atrapalhem esses investimentos para a transformação ecológica brasileira. Vai funcionar como um seguro que cobre eventual prejuízo dos investidores no caso de desvalorização da nossa moeda no longo prazo. É consenso que a transição para a economia de baixo carbono é uma necessidade mundial. Todas as economias vão ter que... estão empreendendo e terão que empreender esforços significativos nessa transição. No caso dos bancos centrais, essa agenda é importante porque as questões relacionadas à sustentabilidade têm potencial para afetar as nossas principais missões, que é a política monetária e estabilidade financeira. Por exemplo, ondas de calor, de hadas e secas e outros eventos podem afetar preços de alimentos e de energia, com impacto significativamente relevante para a inflação, como a gente já viu recentemente. O programa não vai alterar na volatilidade e nem mexer artificialmente no câmbio. Ele é uma proteção específica para projetos de sustentabilidade. E o objetivo é ampliar as iniciativas que vão trazer a transição energética para o país. Serão disponibilizadas linhas de crédito a custo competitivo para financiar parcialmente projetos de investimento alinhados com a economia verde. O Reino Unido apoiou o projeto, assim como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai disponibilizar 27 bilhões de reais em recursos. A ideia é apoiar o desenvolvimento, liquidez, eficiência do mercado, de proteção em moedas estrangeiras do país, atuando cooperativamente, adquirindo derivativas no mercado externo e repassando as instituições financeiras locais. A parceria com o setor privado foi destacada pela ministra do Meio Ambiente. O desafio da transformação ecológica que o Brasil e o mundo precisam não acontecerá se tivermos apenas o polo dos investimentos públicos. Teremos que ter a junção de investimentos públicos e investimentos privados. Esse é o esforço que vem sendo pensado e, obviamente, que é aí que vai fazer a diferença. Obrigado. 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 Obrigado.